Vem de uma vez E assim, não te quero mais Agora chega a minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai Vem de uma vez Não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você me tirou E assim, não te quero mais Agora chega a minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Pode chorar, pode sofrer Eu tô pagando tudo pra ver Você implorar pra eu te querer Sinto perdido pra ficar com você Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor E agora vai ter que sofrer Vai ter que pagar A dor A dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora A dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora A dor Pode chorar Pode sofrer Que eu tô pagando Tudo pra ver Você implorar Pra eu te querer Tempo perdido Vai ficar com você Tudo que eu fiz foi pra você Mas você não me deu o valor E agora vai ter que sofrer Vai ter que pagar A dor A dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora A dor Que um dia eu senti Por você eu chorei Sem querer te perdi E agora chora A dor Pode chorar Pode sofrer Que eu tô pagando Tudo pra ver Você implorar Pra eu te querer Tempo perdido Vai ficar com você Pode chorar Pode sofrer Que eu tô pagando Tudo pra ver Você implorar Você implorar Pra eu te querer Tempo perdido Vai ficar com você Vou ficar com você Tchau 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 Tchau